A moda agora é, em geral anda na pé A moda agora é, em geral anda na pé A pé para o shopping, a pé pro rolé, até para o baile Vai geral a pé, a pé pra escola, a pé pro rolé, até pro trabalho Esse aí é o IG do Youtube, nem se na Essência e Gêmeos seria tão igual né puto Tranquilão eu to de bike, isso as menina gosta Gasolina caro, isso me revolta Tranquilão eu to de bike, isso as menina gosta A moda agora é, em geral anda na pé A moda agora é, em geral anda na pé A pé para o shopping, a pé pro rolé, até para o baile Vai geral a pé, a pé pra escola, a pé pro rolé, até pro trabalho Vai geral a pé Gasolina caro, isso me revolta Tranquilão eu to de bike, isso as menina gosta Tranquilão eu to de bike, isso as menina gosta Tranquilão eu to de bike, isso as menina gosta A moda agora é, em geral anda na pé A moda agora é, em geral anda na pé A pé para o shopping, a pé pro rolé, até para o baile Vai geral a pé A pé pra escola, a pé pro rolé, até pro trabalho Vai geral a pé Gasolina caro, isso me revolta Tranquilão eu to de bike, isso as menina gosta Gasolina caro, isso me revolta Tranquilão eu to de bike, isso as menina gosta A moda agora é, em geral anda na pé A moda agora é, em geral anda na pé A pé para o shopping, a pé pro rolé Até para o baile Vai geral a pé A pé pra escola, a pé pro rolé A pé pra escola, a pé pro rolé Gasolina caro, isso me revolta Tranquilão eu to de bike, isso as menina gosta Gasolina caro, isso me revolta Tranquilão eu to de bike, isso as menina gosta Tranquilão eu to de bike, isso as menina gosta Gasolina Gas 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 Gas